Fala meus amigos, bem-vindos ao nosso vídeo de atualização de análise gráfica e técnica das ações MGL3 Magalu sempre necessário se a nossa pegada continuar e vai continuar ser o lucro muito bem-vindos ao canal Milhão, peço que vocês se inscrevam no canal, meu nome é Roberto Fernandes aqui, Bolsa de Valores, análise gráfica, análise técnica e investimentos de curto e médio prazo chama a modalidade swing trade, detalhe hein, MGL3 caiu na semana 5.3% acabou fechando o pregão de sexta-feira R$3,24, estamos colocando as nossas opiniões nesse vídeo aqui e vou aproveitar pra falar da novidade pra vocês, um serviço novo aqui do canal Milhão presta atenção, você que tá sem tempo, entende de análise gráfica, confia na análise técnica mas tá sem tempo de estudar, nós aqui do canal Milhão iremos a partir do mês de dezembro compartilhar um serviço novo que se chama lista semanal de ações irei encaminhar no WhatsApp de vocês ou mesmo no e-mail de vocês amigos que tiverem interesse, essas listas prontas tanto pra ponta comprada quanto pra ponta vendida, estratégias semanais entre em contato comigo pelo WhatsApp, vou passar todas as condições desse novo serviço tudo que tá embutido nesse pacote, vai ser muito joia, aliás tem sido muito joia lançamos um piloto no mês de junho, resultados foram muito interessantes as pessoas felizes, quero compartilhar aumentando então o número de amigos e amigas atendidos por esse serviço bora lá então, fica até o fim, será que você tem MGL3? entrará nessa ação? e eu tô dando minha opinião novamente nesse vídeo, hein? e meus amigos, muito bem-vindos ao nosso vídeo de análise gráfica análise técnica das ações do Magalu MGL3 a gente vai aqui nesse vídeo compartilhar a atualização dos nossos estudos e mais preços-alvo, alvos técnicos que na nossa opinião podem ser alcançados ainda no mês de dezembro pra efeitos ilustrativos, eu quero compartilhar com vocês esse estudo que nós fizemos no último curso sobre ondas de Heliot e acabamos a pedido dos alunos desenhando Heliot a teoria de Heliot em cima do gráfico diário das ações MGL3 muito interessante a movimentação porque através de Heliot a gente percebe que tem um ciclo completo de Heliot 1, 2, 3, 4, 5, quebra da LTA formação de ondas A, B nesse momento aqui estamos na formação da onda C então não é uma onda interessante pra entrar comprando MGL3 até por Heliot, de acordo com a teoria dele e aí, inclusive, como já faz mais de um mês que nós realizamos esse estudo a gente percebe até a nossa teoria daquele momento nós estávamos traçando cenários por Heliot, na verdade, por aqui e aí, inclusive, havíamos colocado aqui dois cenários importantes que eram pra ser considerados esse aqui, a onda B estendida em cima da onda 5 não se confirmou e o segundo, mas na normalidade a onda B se formando abaixo da onda 5, perfeito aí, quebra da onda A pela onda B formando a onda C por aqui aliás, na nossa opinião, ainda a onda C está em formação porque a gente não tem certeza por enquanto do rompimento desta mínima do dia 17 de novembro então, isso aqui é uma realidade por enquanto pode cair mais? claro que sim e a gente vai mostrar a partir desse momento numa outra tela os alvos técnicos temos, na nossa opinião, agora utilizando elementos da análise técnica e gráfica a gente percebeu aqui além do estudo das ondas de Heliotin-MGL 3, formação de ombro, cabeça a ombro confirmado pela quebra da linha de pescoço e o papel vindo pra baixo então, na nossa opinião vai ficar complicada a coisa pela análise gráfica se rompido 3,02 essa mínima que nós falamos pra vocês aliás, a mínima fora de 3,03 rompido 3,02 cabe entrada vendida descoberto porque daí na nossa opinião o preço-alvo vai ser 2,73 linha vermelha pontilhada pode chegar em 2,58 pode chegar no preço-alvo de 2,38 e também pode chegar sim em 2,03 pode chegar com o preço-alvo de 2,03 as ações ordinárias do Magalu MGL por que não banda de boiling abriu pra baixo só que tem um detalhe importante também muita gente do canal milhão gosta de operar na ponta comprado será que tem oportunidade? aí eu digo o seguinte pra vocês ainda continuando na análise gráfica se formado aqui fundo duplo o W rompendo 3,66 deixei pra vocês aqui duas estratégias de compra aliás uma estratégia de compra com 2 preços-alvo pra cima primeiro preço-alvo 4,09 e depois segundo preço-alvo 4,46 duas linhas horizontais contínuas de cor verde eu deixei pra vocês a primeira põe no bolso teoricamente claro que estamos falando de preço-alvo teórico um lucro-alvo potencial de 13,1% se atingir da primeira linha de cor verde e 21,9% se atingir da segunda linha a partir do nosso start de compra que seria no rompimento de 3,66 preferencialmente por pivô de rompimento porque aí nós veríamos o derradeiro fim do canal terciário de baixa formação de fundo duplo e rompimento de linha base do fundo duplo pra gente entrar comprando com tudo aí sim valeria a pena na nossa opinião comprar MGLO3 antes disso na nossa opinião entre 3,02 e 3,66 não vou pagar pra ver pra mim aqui é um movimento de lateralização não vou ousar a entrar no mercado com o preço de MGLO3 entre esses dois alvos minha opinião respeito a opinião de vocês vamos dar uma olhadinha na análise técnica que que os indicadores técnicos nos falam hein bom esse aqui no curto prazo mostra lateralização é o OBV saldo de volume pra quem gosta de swing trade médio faz tempo que tá fazendo montando aqui divergência de alta preço caindo preço das ações do Magalu caindo e o OBV subindo não tem muito sentido né então a gente espera aí pela análise técnica do OBV num dado momento né de repente aí na conclusão dos assuntos que vem da política da transição de governo nas decisões de governo a partir de janeiro MGLO3 é a ação do segmento de varejo né de empresa do segmento de varejo que sofre muita interferência do plano político e o plano econômico principalmente decisões questão de curva de juros inflação etc etc então a gente precisa de uma definição principalmente no plano econômico político pra que essa ação volte a subir e pra que a gente volta a se posicionar comprando as ações MGLO3 por enquanto mesmo com divergência de alta na tela eu não vou me atrever a entrar outro detalhe importante FR de 14 períodos né a gente pode até prolongar aqui o nosso caminho de baixa né por enquanto tá aqui ó há mais um indicador num dado momento se aproximou da linha de 30 e subiu será que é sinal de compra na minha opinião não tá subiu assim como teve o momento de oba-oba pré-eleição agora tá no momento de queda não vou confiar nesse sinal de compra por enquanto e aí um outro indicador esse aqui de curto prazo é o estocástico de 14 períodos deu sinal de compra será mesmo deu sinal de compra tá lateralizado com pouca força diria pra vocês então esses são os motivos que me mantém fora do mercado nas ações MGLO3 compartilhei com vocês aqui o nosso estudo da última turma do curso de ondas de Hélio tinha MGLO3 mandei pra vocês aqui os nossos preços alvo pra curto prazo em MGLO3 pela análise gráfica pela análise técnica coloquei preço alvo pra cima preço alvo pra baixo tá faltando apenas dizer pra vocês que se você for entrar pra cima ou pra baixo coloque o seu stop loss jamais aceite operar no mercado brasileiro seja em qualquer ação a mais certeira possível não esquece do seu stop loss estamos num momento de alta volatilidade de indefinições tem que usar stop loss no mais meus amigos compartilhamos então as nossas ideias aqui muito obrigado pela presença de vocês 15 de dezembro o último curso de análise gráfica e análise técnica do canal milhão vem aprender conosco vem virar a página do conhecimento a partir de 2023 e quem tiver interesse na cereja do bolo a lista semanal de ações do canal um milhão entre em contato conosco pelo mesmo whatsapp sempre o mesmo abraço até mais espero vocês tchau 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 tchau